O que é destaque em Aparecida, você encontra aqui, no Minuto Aparecida. Os ginásios de esportes de Aparecida e em outros municípios são de responsabilidade do governo estadual, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. Mas devido à situação ruim em que se encontram, a Prefeitura de Aparecida quer assumir a gestão e assim oferecer à população atividades de esporte, cultura e lazer. E com isso, a população não precisará pagar nenhuma taxa para ter acesso aos ginásios. A Prefeitura já tem até o recurso para a reforma, que será com o dinheiro dos cofres do município. Às terças-feiras, o Centro de Cultura e Lazer José Barroso se transforma em um grande salão de dança com um forró dos bons, viu? É voltado para a melhor idade. O baile para os idosos, assim como diversas atividades oferecidas pela Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover a interação social. Os aparecidenses poderão conferir as notícias da cidade agora também pelo rádio. É que estreou ontem na Rádio Sagre 730 AM o programa Estação Aparecida, das 4h às 5h da tarde. Essa é mais uma produção do canal da Cidadania de Aparecida. A Cidadania de Aparecida Agora é hora de dar tchau, mas amanhã nós estaremos de volta trazendo mais informações sobre a Aparecida para você, hein? Te espero! Até mais! Tchau, tchau!